Música Hoje é dia das mães, eu estava aqui na igreja ornamentando a igreja, né? Eu, Misaele e Juliana, a minha Misaele E aí, ó, terminamos Na câmera ao contrário A câmera está ao contrário, na verdade O nome maior está ao contrário, não sei como está aparecendo para vocês Mas, aqui, ó Vou ver ao contrário aqui, ver como é que o nome vai ficar Aí já choveu, não tem jeito, só sei que é o contrário o nome, né? Mas, não sei para vocês como é que está aí Aí, ó, a gente recortou aqui os corações Encheu o bexiga Colou os nomes aqui no painel Colocou aquelas florzinhas ali embaixo Colocou, mostrou as minhas florzinhas aqui embaixo E, mas, aliás, é... Fez o arranjo aqui, né? E aí, colocou as flores E aqui tem mais corações Acho que eu vou virar a câmera para vocês Você vê Ou não Vou ver se pega Aí, ó Os coraçõezinhos Tá vendo? Coloquei ele na coluna ali, ó Aqueles corações Misaele recortou ontem Misaele fez e eu recortei Mais coraçõezinhos ali E aí, a gente nelou, né? Foi eu, Juliana Misaele, Ney e irmã Elielsa Ficamos aqui agora 5 horas Terminamos Agora vou para casa A gente vai se arrumar para vir, né? Para o culto do dia das mães Aqui Na verdade, o culto é Culto com Com as senhoras Né? E aí, vamos comemorar o dia das mães Deixa eu desligar aqui as luzes E aí Deixa eu filmar aqui Na outra câmera para vocês Aí, gente Eu já desliguei as luzes Então, tá escuro, né? Como choveu Tá nublado Então Tá parecendo que já é noite Mas é 5 e pouco agora 5 e 10 parece E é isso Né? Agora, como eu ia falando para vocês A gente vai voltar para o culto à noite E a gente vai fazer uma apresentação aí Ler um poema do dia das mães Se vocês vão tentar gravar para vocês Porque eu e Misael Ele vai participar Então Não sei Né? Eu vou pedir a alguma outra pessoa para filmar E aí É Vocês vão ver, né? Um pouquinho do culto aí à noite Vai ser um vlogzinho bem rapidinho Que eu já comecei a filmar já Agora já quase no horário, né? Era para ter filmado Fazendo os corações, tudo Fazer um Um vlog maior Mas não deu, né? Só um pouquinho para vocês verem como foi Ó, a gente mudou o painel No dia da festa também da Ceneb Tem vídeo aí no canal Quem não viu É a visão aí, ó E aí É isso agora Tô indo lá, né? Para ver se a porta está fechada Tô indo lá para a gente Voltar daqui a pouco, né? Se arrumar Levar aqui, ó As coisinhas que eu trouxe E agora eu acho que essa fita Eu vou deixar Caso precise solte alguma coisa Precise colar, né? Acho que eu vou deixar Essa fita ali em cima De noite Quando eu for para casa Terminar o teu levo É isso Acompanha aí, tá? Tudinho Agora eu acho que só volto com vocês Agora à noite Na hora do culto mesmo Se der para mostrar A gente se arrumando Ok Se não Só à noite Aí Tem aqui umas coisinhas Também da apresentação Que a gente vai usar Então já vou deixar junto, né? E vamos chinelar Porque já está quase na hora Da festa Do culto, né? Vamos lá É isso aí, gente Já estou aqui pronta Está escuro A luz queimou Mas é isso aí Já estou aqui pronta A miséria está ali Mas jujo Ficou aqui Se arrumou aqui Vem cá, meninas Para nós Gravar aqui um pouco Vem, miséria Nós estamos Está escuro Iguais E junta a parecida com nós É Vamos para a luz A luz está tudo ruim aqui Melhorou um pouco É que não é escuro Mas tudo bem Quase ponta E aí Estamos indo lá para a igreja Que já é sete e Meia, quatro Exatamente A luz está tudo ruim aqui A luz está tudo ruim aqui Voltando, irmã, o emprego é meu A trabalha nunca veio, toda a minha vida Eu me ensina, a senhora me ensina Eles me ensinam só um irmão E meu pai, meu pai, meu pai Eu me ensina, a senhora me ensina 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 Música 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 E aí E aí E aí E aí Isso aí não é menina Mas eu quero ir em casa Alguém me gosta de tudo E eu quero que eu quero ir em casa E aí E aí Ai eu tenho que escolher O que é menina? O que é menina? O que é menina? O que é menina? Trabalhar e olhar Trabalhar O que é menina? E você vai deixar um menino Vamos procurar E hoje O pastor O que é menino? E diz que eu vou dirigir Trabalhar Eu não posso chegar nem atrasar Primeiro Segundo Eu não quero nem atrasar Esse estilo que eu não sei não Que cansa a gente É brincadeira Vai um pouco mais Cadê a mão? Cadê a mão? Cadê a mão? Cadê a mão? Você Você Eu não quero nem atrasar Eu não quero nem atrasar Nem atrasar Nem atrasar Nem atrasar Nem atrasar Faz o seguinte Chame eles Certo? Eu não posso chegar nem atrasar Ficar seco, ficar bom assim Você Mulher Mulher Vincosa Quem achará Mulher Vincosa Quem achará O nosso Os obreiros Os socadores Os irmãos Mulher Vincosa Quem achará Mãe despertada Para a triste E arrasar Mulher Vincosa Ela se tomou a mão em todos os seus irmãos Sabe porém esteve Mas desde cestera do mar Para cumprir sua promessa O Senhor lhe abriu a mão E assim ela concebeu Que um filho lhe nasceu Mesmo sem dignidade Rebeca Rebeca da mesma forma Repete a cena de novo Raquel falou Jacó Dá-me filho se não morre Joquevere sofreu a peça Mas Deus cumpriu promessa De gerar para seu povo Ana foi aberturada Mas depois abençoada Por Deus ouviu sua oração Assim ela concebeu E São Belém lhe nasceu O profeta de grande função Todas quando foram mãe Sentiam muita alegria Mas a graciada ainda Com certeza foi Maria Porque Deus escolheu Para ser mãe do Salvador Assim que Deus a provou Dela Jesus nasceu Assim o povo unisseu O maior amor profundo Pois a maior mãe do mundo É a mãe que teme ao Senhor Hoje em dia com a gente não é diferente Pois que ela tem uma família leve E filhos contente É preciso de ver a oração diariamente Amém Presidente do Senhor exercício O sacrifício, os teus conselhos Pra não me chorar E a mente esquerda acordava o som Nas suas orações Foi importante Me fez mais forte E hoje sou mãe E tempo de seguir teus passos E quando eu sou perdida Eu me encontro assim no seu trato O que sou mãe E me deixe com o seu O carinho do que me deu E o seu conselho E a mente esquerda acordava o som Foi pra me derrubar Amor de mãe Que dedicou A sua família pra cuidar de mim Amor de mãe Que perto do meu dedo E o seu defeito O caminho deixou sozinha Amor de mãe Que ser gostada Só pra não ver sua filha chorar Obrigada a Deus Com minha mãe Que nada Que devolta Feliz dia das mãos Amém Bom gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Ative o sininho E as notificações Pra não perder vídeo novo E um beijo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri